Olá amigos do canal Sejam todos bem vindos a mais um vídeo Hoje gente O SOS foi acionado Vou mostrar para vocês O que nós vamos fazer hoje Aqui no pé da ponte Aí pessoal Deixa eu arrumar aqui Se não cai lá em barco Aí nós conseguimos rachar Pé da marroada Para fazer uma parede Daí a John Deere Ok? Tá o mar só Entendeu? E esse é mais um vídeo Não se esqueça De dar seu like Se inscrever no canal E embora para o vídeo Muito bom dia A você nas estradas Meu amigo motorista Caminhoneiro Carreteiro Viajante Bom dia Nesse momento Levando nosso pensamento ao alto Pedimos Senhor A tua benção A tua proteção Para esse amigo Irmão da estrada Que o Senhor ilumine A todos Por essas estradas Senhor Consida-me mãos firmes Olhos atentos Prudência Perfeito controle Para que eu possa fazer uma boa viagem E chegar alegre ao meu destino Tu que és o autor da vida Faze que eu não sofra nenhum acidente Não atropele Não fila ninguém E nem seja causa de morte Desperta, Senhor Em mim Sentimentos de bom samaritano De Simão Serineu Dá-me calma e paciência No tráfego difícil Protege-me de toda imperícia De todo acidente E de toda desgraça Juntamente comigo Ampara os meus companheiros de viagem Ensina-me a respeitar os sinais E a usar o carro para o bem E a moderar-me no desejo da velocidade Que a Tua graça Me acompanhe sempre em minhas viagens Pedimos, Senhor, a Tua bênção E agradecemos em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém São Cristóvão Padroeiro e protetor De todos aqueles que estão na estrada Algar por nós Neste vídeo, pessoal Nós estamos colocando rachão Nos pilares da ponte Qual que é o infinito? Da água bater Na marroada Na pedra Que nós estamos colocando Para não bater nos pilar da ponte Isso é uma preservação De uma ponte, pessoal De vários milhões Então a gente está preservando Isso aqui no seu S.A.S. E preservação da ponte Ok? Então esse é o vídeo de hoje E não se esqueça, pessoal De dar o seu like Compartilhar o vídeo Para quem gosta É... Se inscreva no canal E deixe seu comentário Que você é sobre o vídeo Ok? Grande abraço a todos Para o vídeo Para o vídeo não ficar muito longo, pessoal Eu vou... Espera aí Tem mais essa ponte Aí eu gosto da confusão do serviço Ok? Um ajuda o outro, ok? Isso aí é sintonia de trabalho, pessoal Quem não tem as manhas Não entra não Ok? Tá vendo, pessoal? Tá vendo uma parede, ó Vai formar uma parede de pedra-ferro Uma ruada aí, ó Aí, pessoal, ó Descarreguei aqui o resto, ó Aí eles vão jogar lá Mas vou tirar o caminhão daqui Para não atrapalhar, ó Ok? Aí, rapaziada do trecho Eu vou... E eu sempre oriento a vocês aí Tomar muito cuidado Que esse tipo de serviço Que geralmente A ponte tá oca aí embaixo, entendeu? Que nem nesse caso aqui A gente já veio aqui Já descemos lá E vimos que ela não tá adentrada Para dentro da ponte Certo? Mas tem que tomar cuidado Que nem agora, ó Colocar o rodeiro da máquina Uma puta máquina pesada Dessa aqui, ó Mas os rachos mesmo Eles estão beirando ali, ó Entendeu? Vou mostrar para vocês, ó Aqui, ó Onde caiu a pedra? Aqui, ó Olha o racho aqui Tá vendo? Aqui, ó Aqui é um racho, ó Aqui, ó Tá vendo? Então tem que tomar muito cuidado Quando você põe o rodeiro da máquina E uma ponte dessa, gente Fica muito caro, né? Coisa de milhão Então a gente recebeu o SOS aí Pra... Pra salvar essa ponte aqui Aí, amarroada Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Ó Aí, ó Tá vendo? Ó, lá, ó Tem que tomar muito cuidado É um canal motivacional, pessoal E de dicas, tá? Vai ter mais dicas aí Na semana que vem No vídeo Olha lá, pessoal, ó Muitas dicas aí Aqui de máquina Caminhão, pessoal Aí, ó Aí, ó Vai formar uma barreira aqui, ó Aí a água não bate aqui, ó Tá vendo? Aqui embaixo tá o outro, ó Tava o outro Agora já tá tampando Daqui a pouco tem mais Aí, pessoal Ó, a reta tá pegando Porque caiu um pouco aqui, né? Então ela tá puxando lá pro Futuro, ó Pra nós ver se vai faltar Mais alguma viagem Aí nós vamos chegar à conclusão Certo? 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 Tão 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 Bora mais um, não é não, não é não Não, não é não, tá vendo a gruta aí, você não sei Ela perdeu uma Não é melhor que eu saiba que tá aí Acho que tá bom, hein, Marcio Aí pessoal, tá vendo Fizemos uma parede ali, serviço concluído, ok Tudo de bom pessoal Agradeço a todos aí pelo carinho, pela atenção Então, good pessoal